Fuzuê na TV Fuzuê na TV tá de volta como sempre, né? Pressão total! A gente vai agora pra nossa festa de um ano que foi gravada na NUT da Barra da Tijuca um evento sensacional com pessoas que já trabalharam com a gente com a nossa equipe atual, enfim muita gente legal, mostra aí pra galera, Daniel Um ano de Fuzuê na TV e o lugar escolhido pra comemorar esse grande dia é a NUT aqui na Barra Só gente bonita, a galera super animada os melhores DJs e a equipe toda reunida é o que você confere agora no Fuzuê na TV Vem ver! O Fuzuê na TV comemorou um ano de sucesso absoluto com uma mega festa só pra convidados na NUT da Barra Centenas de pessoas lotaram a festa entre fãs, patrocinadores, amigos, colaboradores e o pessoal da produção curtiram o evento simplesmente inesquecível Eu tô aqui com três dos componentes do grupo Bom Gosto e eu pensei apenas uma história que um de vocês é amigo de infância do sufocador Grande sufocador, um abraço amigo de infância Luiz Fernanda e muito feliz por ele estar aí nesse sucesso, progresso com o Fuzuê e a gente na humildade aqui, seguindo a estrada do Bom Gosto Eu tô aqui com o DJ Marcão Lima ele que começou no Fuzuê desde o início, né Marcão? Na verdade foi desde os primórdios, né? Quando eu tava ainda assim lá no papelzinho e tal e tal, vambora, vamo fazer, vamo sim e graças a Deus hoje o Fuzuê tá arrebentando tá show de bola ainda é uma saudade de, sabe, poder estar lá agindo nas carrapetas e tal mas a vida é isso mesmo, ela vai andando e tal e pra mim é um prazerzaço estar aqui junto eu tô muito feliz aqui, ó nessa festaça que tá maravilhosa Eu tô aqui com o promoter David Sanchago a primeira pessoa que eu entrevistei quando entrei aqui no Fuzuê na TV Eu vou estar junto com vocês agora no Fuzuê fazendo a share pra vocês Bom galera, isso que vocês estão vendo agora aqui é o Fuzuê nos bastidores quem vai aparecer é o pessoal que nunca aparece ou que faz tudo pra aparecer e a gente não mostra Esse é Demian, nosso editor responsável por tentar melhorar as matérias que fazemos na noite Leandro Camacho ele que é o responsável por abrir as portas dos principais estabelecimentos do Rio de Janeiro pra gente tocar o Fuzuê Gordinho, nosso diretor, tão citado por trás das câmeras Wagner Rock, do Fuzuê na TV Nunca imaginei encontrá-lo na festa do Fuzuê Luiz Fernando Osso Focador Bela Rodrigues, sempre muito bela Viviane Tenório, melhor locutora né, do Rio de Janeiro Caçula da equipe do Fuzuê na TV Lara Alves Angela Cauã tá aqui na minha frente o Gato do Outono Carioca Angelo, você tá feliz? Tô, tô bastante feliz ainda mais com você aqui me entrevistando, me abordando pra aparecer Ele adora dançar a gente podia botar agora umas imagens dele dançando se puder seria legal Não há nenhuma imagem minha dançando Nunca ouve, eu sou tímido Ah, mas temos arquivos! Não há mais espaço pra pessoas com cabelo branco em boate Além de tudo minha mulher não deixa Meu amor, eu não vou mais dançar, eu prometo Eu quero que você diga o que que é, em poucas palavras mas, porém, não menos rebuscadas O que que é o Fuzuê da TV pra você? É fácil Fuzuê é alegria, felicidade, melhores dos eventos da noite carioca Fuzuê é a night carioca, tudo que acontece nos melhores lugares do Rio de Janeiro É a graça da mistura, rapaz! Fuzuê, na verdade, é o grupo Fuzuê pra mim, cara, é alegria, alegria total Diversão, trabalho e uma experiência maravilhosa Amizade, diversão, night, as melhores baladas, gente bonita Família, isso é o Fuzuê Olha, o Fuzuê pra mim é uma grande oportunidade É uma oportunidade de aprender, é uma oportunidade de experimentar É o meu primeiro trabalho como diretor de TV Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, renderiza, renderiza É uma legião de seguidores Nós estamos falando de 50 mil pessoas, em média, por domingo E isso alcançando o pico que 160 mil pessoas, ocasionalmente, assistem o programa Depende de você que tá aí assistindo o programa, fazer suas sugestões Contato, arroba, Fuzuê na TV Pode torpedear, manda brasa E vem, 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 vem que é bom demais Caraca, poucas palavras Pouquíssimas palavras Tipo Harry Olha, mas foi tão bonito Então tá bom, esse é Angela Cauã, o homem que paga a conta E esse é o Fuzuê na TV um ano, vem ver Os dois andares da noite, casa que é uma das mais antigas referências da noite carioca Ficaram pequenos pra tanta gente bonita e animada E ele, como é que era o nome mesmo que você disse outro dia, que se chamava? Johnny Cash Johnny Cash, a lenda americana Eu digo só uma coisa Ele que tem como tema musical Conga la Conga Eu não ia zoar você que lembrou Pode mostrar Demian, bota um trechinho do Conga la Conga É, mas ele fala isso aí por causa do Conga la Conga, rapaz Isso foi uma matéria que a gente fez lá no Clube Médio, rapaz E a galera, além de trabalhar, tava se divertindo um pouquinho, né cara Dentro do hotel, sem problema algum, com direção Então o pessoal extravazou um pouco Eu fui um que extravazeu um montão, né Aí eles ficam brincando comigo Mas nada, foi tudo bem, a matéria foi legal pra caramba Luiz, parabéns, obrigado Esse é o cara que faz o fuzil aí a frente um ano e que venham muitos pela frente É verdade, mas ó, nada sozinho, cara Minha equipe é maravilhosa Todo mundo que tá com a gente aqui desde o início Enfim, é maior alegria, maior alegria trabalhar com todo mundo aqui E vocês, né, que assistem a gente e dão essa moral Valeu Fuzuei, ó, vários anos Vamos mandar ver, cada vez mais Que honra entrevistar o chefe Fuzuei na TV Vem ver A noite do Rio passa por aqui